Salve galera, Douglas Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Life Afters. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou trazer para vocês aqui, tá? Como que faz para estar evoluindo a sua casa para o level 6. Eu sei que está um pouquinho atrasado aí, mas eu vou trazer todos esses vídeos aqui agora da manor de nível 6. Eu deixei tudo salvo, as prints aqui, tá? De nível 6, de nível 7, de nível 8, tá galera? Então teve mudanças aqui e tudo mais na manor, pode ver que eu estou de nível 8, tá? Eu vou trazer aqui como que faz para estar evoluindo e tudo mais. Porém, neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que faz para a gente estar evoluindo aí de nível 6, tá? Eu vou colocar um print que eu retirei aqui, tá? Que está pedindo é 30 pedras, né? Brick, brick, 10 granite, 5 daquele cimento. E deixa eu ver aqui, eu acho que é... Eu estou com um print aqui na tela. É 5 hard aluminio aloe, né? Eu vou mostrar para vocês como é que faz cada um desses itens aqui. Esses itens aqui eu creio que seja bem fácil mesmo, tá? O principal objetivo aí depois é da... Vou deixar o print aqui também, ó. Do nível que você precisa para estar evoluindo, tá? De getter, de craft, de combate, você precisa estar evoluindo aí para o level 25, tá? Tem vídeo no canal dizendo como é que faz. E se você não tem uma camp, galera, todas essas peças que eu vou mostrar para vocês aqui é mais fácil de você conseguir se você estiver em uma camp. No caso, um clã, tá? E essa camp que eu estou aqui, a Elite BR, é a maior brasileira aqui do servidor, tá? O líder é o Vini, então a gente está sempre online. Eu estou um pouco perdido aí no jogo. Perdido não, tipo, em off no jogo, né? Mas eu sempre estou entrando aqui, fazendo as missões e tudo mais. E vou trazer aqui para vocês constantemente os vídeos, tá? Eu só dei uma paradinha aí porque meu celular ainda está bem fraco mesmo, tá? Então quando eu estiver com o PC, eu vou conseguir trazer bastante, até lives deste game aqui. Eu estou fazendo algumas lives lá na roxinha, tá? Então eu vou mostrar aqui o primeiro item, vai ser o brick, né? Que é a pedra de concreto. A gente vai nesta bancada aqui. Pode ver o que eu estou fazendo aqui, ó. É um item que você sempre vai precisar craftar, tá? E como é que você precisa disso daqui, ó? Os itens vão ser 120 pedras, 2 ossos, né? Você consegue... Esse osso você consegue qualquer mapa, tá? Tipo, não. Tem uns mapas assim, tem uns que dropa a garra, que já vai ser um próximo item que vai precisar. E Fall Forest, você consegue lá, tá? Dá para... Vamos craftar aqui mais alguns aqui. Deixa eu ver quantos dá para a gente craftar. 5, certo? Vamos colocar os 5 aqui para... 5 para craftar. E o lime aqui também, a gente consegue com o clã, tá? Esse osso aqui. Ó, os mapas aqui que você clica, tá? Fall Forest, Summer Hang. Tem todos... Ó, Faster City. Tem um monte de local. Tem o item... Tem um vídeo que eu coloquei ali como trocar itens raros com comida. Que dá para trocar muito osso lá, tá, galera? Você nem precisa estar fazendo eliminação de inimigo. E esse daqui a gente consegue lá no... É... Furniture, se eu não me engano. Você consegue lá na Hope 101, tá? Ou se você estiver na Camp, também aqui na Camp. Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então é aqui que a gente faz esse primeiro recurso. E esses itens eu já vou mostrar para vocês aonde que consegue. Para lembrar que o osso tem um vídeo explicando nessa playlist, tá? Essa playlist está tudo bonitinho, com os vídeos tudo separado. Para você poder estar assistindo. Então acompanha lá. O link vai estar na descrição aí, tá? É de como trocar, conseguir itens raros por comida. Então você vai conseguir muito osso lá. Trocando comida com os personagens no mapa, tá? Então é uma outra forma de você estar conseguindo. Eu já mostro aqui onde consegui esse lime aqui, tá? O próximo item que ele está pedindo aqui é o... É granite, né? Granite você consegue lá na Hope 101. Ou na Camp. Ou na Trade City também. Estou esquecendo da Trade City. Vou mostrar a Trade City. Já tem vídeo também mostrando como que funciona a Trade City, tá? Então é importante. Se você está chegando no canal através desse vídeo, acompanha essa playlist. Que tem alguma dúvida que você tenha que não está conseguindo achar. Ela já está gravada aí nessa playlist. Porém você ainda não encontrou aqui no canal, tá? Então vai lá, assiste que vale muito a pena. Já vou mostrar para vocês onde conseguir esse granite aqui, tá? Vamos aqui no... O próximo item é o cimento aqui, né? Mesma coisa, tá? Só que a diferença que você clicar aqui em Obter Materiais é precisar desse daqui, ó. Que mostra aqui onde a gente consegue, tá? Lá na Hope 101. Ou na Camp. Vou mostrar também no mesmo local. Todos esses itens aqui a gente praticamente consegue no mesmo local ali. Sem ser o osso, né? E esse daqui tem os mapas. Que a gente vai fazer eliminação de infectados, de soldados, de animais, tá? E tem a chance de estar dropando nesses mapas aqui. As Ilha Rios, tá? Tem Blade Hunter. Soldiers. Tem os soldados, né? E tem esse esquema que eu estou falando do osso também. Que você consegue trocar, tá? Então acompanha esse vídeo aí. Que eu vou deixar na descrição. Para você ver como que faz. Para estar pegando rapidinho esses itens aqui. Eu até vou mostrar para vocês aqui no vídeo, tá? Para ficar mais fácil. A gente vai lá que eu vou mostrar para vocês, certo? Então... E pedra. Pedra é bem fácil. Você encontra em qualquer local, né? Raio de Aluminium Eloy. Você vai precisar desta... Desta máquina aqui, tá? Primeira opção. E você vai vir aqui na parte número 2. Tá vendo? Raio de Aluminium Eloy. Os itens aqui que pede para fazer. Vamos até fazer bastante aqui. Agora vamos clicar para ver aqui os itens que pede. Eu vou mostrar para vocês já, tá? Este daqui já é um item que ele vai dropar lá nos mapas. Dá para você comprar, tá, galera? Esse Raio de Aluminium Eloy lá no... Lá no... Na Trade City. Porém, é mais... É bem mais interessante você farmar com esses itens aqui. Ó, Woods Mine. Polar. Você pegando pedra lá. Tem a chance de estar dropando esse daqui. Montesnow. Tá? Então são mapas aí que é extremamente importante para você poder estar farmando. E esse daqui também, mano... É... Blade... Ó, aqui as iras rios. Ó, os mapas que aparecem aqui que a gente consegue, tá? Esse material aqui. O Tinhor. E também tem outros locais aí que é muito bom, tá? Esse daqui dropa muito, mano. É... Você precisa... Aqueles eles são pedra, tá? Você tem que farmar a pedra. E tem a chance de estar dropando aqui. Quanto mais você upar as suas habilidades de profissão. Mas... É... Tem chance de estar dropando, beleza? Esse aqui, Old Cypress. Também. Woods Mine. Polar. Ó lá. Os mapas. Montesnow. Quebrando árvore. Beleza? Você consegue esse recurso fazendo eventos também. Boss da camp. Tem bastante aí. E esse daqui que é o interessante. Você precisa estar farmando esse daqui. Dá para você comprar no mal e colocar na sua base. Isso mesmo, tá, galera? Dá para você estar comprando ele. Vou mostrar aqui para vocês já, tá? Você vai clicar aqui no mal, tá? E aqui você vai para essa segunda opção aqui. Mal de novo. Aqui você vai descer para essa segunda opção. Certo? E aqui vai ter tudo o que você precisa. Essa daqui, ó. A árvore de quinto. Tá vendo? Tri, óleo. Ela custa 600 de ouro. Você vai comprar uma dela e vai plantar. Tem vários outros recursos aqui que você pode estar conseguindo, tá? Para você estar pegando aquela Little Brunch. Little Brunch, né? Esqueci. Esqueci como é que fala. Acho que é assim. Também tem a chance de estar dropando isso daqui quando você está farmando nesses locais, né? Aí eles podem estar dropando o Broto. Ou você está plantando. Aqui é aquela arvore de Twig. Certo? Aqui também você consegue Castor Cédia. É a Rempe, né? Só plantando aqui. Aí você vem. Você acabou de comprar. Aí você vem no seu canteiro. Vou lembrar que a sua casa pode ser diferente da minha se você não tem uma Campy, tá? Então ela vai ser bem simplesinha. E é extremamente importante você ter uma Campy por conta disso. Beleza? Aí você... Aqui dá um certo lag para mim, ó. Pode ver que eu já tenho aqui algumas. Eu já tenho até mais aqui, ó. Você coloca a árvore de Ginko aqui. E depois que ela estiver já grande, você pode... Eu vou até fazer um vídeo aqui mostrando todas as sementes, tá? Como conseguir todas as sementes. Vai ser uma coisa interessante aí de estar trazendo para o canal. Beleza? Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que faz para estar conseguindo o restante dos itens que a gente ficou faltando aqui, certo? Vamos utilizar aqui, ó. Perfeito. Já foi fertilizado. Tudo ok. Quando estiver pronto, a gente cala a fita e pega aquele item lá que eu mostrei para vocês para fazer o Hard Aluminum Alloy. Agora vamos voltar aqui. A gente vai lá para o Furniture. Vale lembrar que isso aqui também existe lá na Hope 101, tá? Só você fazer o mesmo caminho e ir lá para a Hope 101. Neste carinha aqui, o vendedor. Beleza? E ele vai estar te entregando aí este item. Vamos já colocar aqui. Beleza? Chegando aqui em Furniture, você vai falar com ele, ó. Pode ver que a gente está aqui no centro da campra. Mudou bastante aqui o esquema do jogo, tornando ele mais pesado do que já era. Vai na primeira opção, certo? E tudo a gente vai conseguir aqui praticamente com ele, ó. Olha lá o Lime. Você vai conseguir comprar com ele. Esses créditos aqui a gente consegue aqui justamente fazendo missões e tudo mais. A gente consegue bastante. Esse daqui também, ó. Setstone. Para a gente poder estar fazendo lá o recurso lá necessário. Esse daqui, Granite. Também a gente consegue comprar aqui. Esse daqui precisa de ponto do clã, tá? Alguns não tem na Hope, ó. Esse aqui a gente consegue com recursos do clã. Então é interessante você ter uma campra para poder estar conseguindo aí este recurso, tá? Então esses aqui a gente consegue com ele, tá? Então é muito importante estar sempre vindo aqui e pegando essas coisas aqui, certo? Se você não tem uma campra, já tem o link aí do grupo do WhatsApp para você poder estar entrando e interagindo com a galera, beleza? Agora que eu falei lá dos comerciantes, eu vou... Eu acho que eu não tenho nenhuma comida aqui, mas não tem problema não. Eu só vou mostrar para vocês aonde que está, tá? Deixa eu colocar aqui para o helicóptero e vamos lá. Maluco, ficou bem diferente aqui o local, hein, mano? Ficou bem pesado mesmo. Eles colocaram o helicóptero aqui para o outro lado, velho. Então vamos lá que eu vou no mapa aqui bem simplesinho e vou mostrar para vocês. Beleza, galera? Então chegando aqui você vai procurar esse pontinho aqui no mapa, tá? Aqui tem um espécime de um facão, né? De um machado e um facão. E vai ter esses dois personagens aqui, tá? É justamente onde eu mostrei para vocês. Nossa, olha o carinha morrendo ali, ó. Ah, ajudou ela. Estava quase lá na frente, tá vendo? Estão quase morrendo ali. Estão travando para a chuchu aqui. Aí primeiro você vai vir falar com ele aqui, tá? Acho que está travando porque eu estou sem memória no celular, mano. Estou com um monte de jogo aqui. O Lifehifter eu atualizei, mano. Nossa, foi para 9GB, mano. Meu celular deve ter... Eu que nem estou com pouca comida aqui, mas eu mostrei para vocês. Você traz prato de frutinha. Traz um monte. Quanto maior a comida aí, mais ele vai estar te dando. Pode ver, ele está dando 25 aqui em dólar, né? Para trocar com ele aqui. A gente vai falar com ele, ó. E vai trocar por materiais. Pode ver aqui, deixa eu ver. Eu não estou com nenhum, ó. Eu não estou com nenhum. Não vai dar para... Pode ver que ele está... Eu estou com 200. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, eu não tenho nenhum. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu entregar isso aqui para ele, para ver se vai contar. Eu estou sem nada, mano. Estou zeradão. Ah, eu acho que no último vídeo que eu... Esse aqui ele dá 150, está vendo? 175. Vamos colocar aqui. Certo? Ele me deu 175 pontos. Aí você vai trazendo comida, vai trazendo as coisas ali, ó. O carinha farmando ali. Certo? Agora a gente vem nele. Pode ver... Ah, não. Eu tinha assim. Eu estava confundindo. Eu estava com os itens aqui. Pode ver que agora eu subi para 425. Beleza, galera? Eu não tinha a minha tentada aqui. Aí você pode estar comprando, ó. Pode ver. Tem twig, tem osso. Aí cada mapa vai ter os itens aqui que você pode. Só colocar animais, ó. Pode ver que cada um custa 50. Tá? E vai diminuindo ali, ó. Vou comprar tudo de osso aqui, ó. Está vendo? 150. Aí você coloca aqui em girar, tá? Em jet, não. Você clica aqui nessa parte de baixo que ele está bullet, tá? Na setinha. Você confirma. E vai ter um tempo, tá, galera? Para ele estar entregando este recurso lá na sua base. Vai para lá a sua caixa de correio. Então, muito bom mesmo, tá, galera? Esse recurso aqui. Então, se você gostou, se inscreva no canal. Marque as notificações para você não perder nenhuma novidade. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Eu vou liberar um pouco da memória. Que eu estou vendo que o meu jogo aqui está lagando mais do que o normal, tá, galera? Então, tamo junto. Se estiver precisando aí de uma camp, link na descrição do grupo do WhatsApp. Para você poder estar interagindo. Só chega lá e chama o Vini, que ele é o líder da camp, tá? E ele vai estar te adicionando aí. Beleza? Tamo junto também. Estou lá no grupo. É só chamar. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.